Ele é donzelo Eu vou contar a história de um rapaz Que perturba todo mundo Não deixa ninguém em paz Vai ser agora Não aguento, vou dizer Este cara é donzelo Todo mundo vai saber Ele é donzelo Ele é donzelo Ele é donzelo Ele não tem amor Ele é donzelo Ele é donzelo Ele é donzelo Ele não tem amor É zebra Eu vou contar a história de um rapaz Que perturba todo mundo Não deixa ninguém em paz Vai ser agora Não aguento, vou dizer Este cara é donzelo Todo mundo vai saber Ele é donzelo Ele é donzelo Ele é donzelo Ele é donzelo Ele não tem amor Ele não tem amor Não sei porquê Todo lugar que eu estou Este cara aparece Bem na hora do meu show Bem na hora do meu show Ele é donzelo Ele é donzelo Ele não tem amor Mas ele é donzelo É sim Ele é donzelo É zebra Ele é donzelo Ele não tem amor É zebra Ele é donzelo 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 A CIDADE NO BRASIL